Música Salve galera do Clássico Planet Nara com mais um vídeo aqui para o canal de DOS E galera seja muito bem vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou trazer para vocês aqui tá o evento que tá rolando na atualização aqui muito louca que acabou de sair Deixa eu clicar aqui no painel aqui para mostrar para vocês tá galera Que é muito bom a invasão do entreposto Vou clicar aqui no banner aqui para vocês entenderem melhor Acabou de sair aí tá a tarefa da invasão do entreposto A gente consegue fazer as missões e ganha essas recompensas Aqui vou explicar como é que funciona Sobre tarefas de invasão Conclua tarefas e ganham pontos da invasão para preencher a barra de recompensas Assim que obtiver pontos suficientes, coloque sua recompensa Perfeito E o diário da tarefa fica na aba de eventos na tela inicial ou na atividade do seu PDA Muito bom A gente pode estar abrindo aqui E se caso concluir todas as tarefas Você tem que esperar até o próximo dia aí tá galera Para estar liberando novos eventos aí Muito bom E ganhe mais pontos por tarefas liberando o passe né O premium você comprando ali as recompensas Agora vamos abrir aqui o PDA Certo e fica nessa opção aqui ó As missões certo Alvos móveis deixa eu ver Mate bandidos com armas de arremesso A gente precisa fazer eliminação de 4 inimigos aí com armas de arremesso Ganha 70 pontos Aqui deixa eu ver Leve aquecedores para cobra no abrigo Tá A gente tem que ir lá nas cercanas da floresta Vasculhar alguns locais E se tiver sorte a gente consegue encontrar este recurso aqui Tá Então a gente já vai lá também Isso daqui que é o ouro é 30 Dessas decorações Não tá contando 30 aqui Porque eu já estou com 30 tá Tá no meu inventário E vamos ver invasão do entreposto aqui as missões O objetivo Mate os carniças nas zonas vermelhas A gente vai até que tá indo lá nas zonas vermelhas Tá eliminando aqui 4 desses inimigos Sementes do entreposto Ache entrefato sangrento sobre escuro nas zonas amarelas Eu acho que eu já tenho um desse daqui Que eu tava farmando lá Deve tá em algum baú ali que eu coloquei tá Só que precisa do disco de decodificação né Eu ainda não tenho Vamos procurar ele É o seguinte galera Vamos fazer essa primeira missão aqui Que eu já estou E dá pra gente pular com ouro também né Só que rapaz Eu não vou gastar meu ouro não Vamos lá Se bora Beleza galera Então aqui já está o cobra A gente vai conversar com ele Com ela né Pra falar a verdade Ó 275 pontos A gente já ganhou aqui Só pela conversação aqui Ai apareceu os eventos aqui ó Pronto Ah mano Apareceu os eventos aqui com ela Tem aquelas missões Pra gente poder tá concluindo aqui Que eu mostrei pra vocês Certo Em atividades Tem essas missões aqui Beleza O jogo fechou aqui mano É Vou clicar pra conversar com ela aqui Com certeza Não te falta Falta entusiasmo A irmandade Acolhe gente como você De braços abertos Beleza Como eu disse As tripulações De andarilhos Estão Sobrecarregadas Nesse momento Por isso estão sempre em busca De novos secrutas Até mesmo Os para-choques Às vezes recebem recompensas Muito boas Dá uma olhada Nas suas recompensas E vai ver Por si mesmo Beleza Ó Rapaz Ganhamos ali ó Bastante recompensa Então aqui são as missões Que apareceu Mate bandidos Com armas de arremesso Produz ataduras Queime inimigos Do buraco da desolação Para obter Então são essas As missões aqui Que apareceu com ela Tá A gente precisa Olha lá Recursos eficientes A gente precisa Trazer aquilo ali Pra ela Tá Vamos abrir aqui o PDA Pra gente ver O que mais tem aqui Tá Beleza Então apareceu Novas missões aqui Ó Canção da sereia Queime inimigos No buraco da desolação Para obter o artefato Sereia Tá Então a gente precisa Nossa mano Consegui matar Fazer eliminação de 15 No buraco da desolação Então deixa eu pegar Uma arma de fogo aqui E vamos lá logo Tá galera Pra gente poder estar fazendo Essa Esse evento aqui Muito bom Comenta o que vocês estão achando aí Tá O único problema meu É que o meu jogo Fica fechando Mas De boa Vamos lá pegar uma arma Pra gente poder estar indo lá Chegamos aqui Maluco Barata Que é doido Tá Área vermelha Vamos ver se a gente já Localiza o inimigo Por aqui E galera Provavelmente Esse daqui Será um dos meus Últimos vídeos Por enquanto Sobre o jogo Tá Mano Meu jogo tá fechando demais Galera Tá demais Tá demais Ó lá É isso mesmo Só matar inimigos aqui Tá Ó A gente já conseguiu ali Itens da sereia Vamos vasculhar Ó Perfeito Ó lá O buraco da desolação Então Não precisa estar fazendo Eliminação de muitos inimigos Aqui Vamos fazer Opa Já tem um aqui correndo Hahaha Rotulei Taca fogo neles Tá galera Taca fogo Comenta aí se o jogo de vocês Tá fechando Que meu celular É bem fraquinho Então avisei eles lá Que Meu jogo infelizmente Tá com esse problema Aí tá Então provavelmente Eu ficaria um tempinho Em off Aí no jogo Por isso que eu ainda Não tô no level máximo A galera sempre Nossa Mas você joga E tal Tem parceria com o game E Ainda tá no level 70 E tudo mais Mas é por causa disso Tá galera Esses aqui eu acho que não conta não Vamos ver agora Meu jogo fecha demais Cara Vocês não tem ideia Já faz a eliminação De outro aqui Opa Receba Agarra Queimei meu fiel Não dropou nada Ah essas aqui Esse pau não conta não Ah ou não tem a chance De dropar Ah não tem a chance De dropar sim Já conseguimos mais um aqui Vamos fazer a eliminação Do que a gente consegue Aqui tá Olha o tanto de inimigo Que tem ali ó Ah o casulo Vamos ver se a gente consegue Destruir aquele Casulo doido ali ó Vamos fazer a eliminação Dos inimigos Que estão por perto Primeiro Olha lá Que coisa legal Peraí Vai mano Eu pensei que ia atirar nele Vai você então mano Devurador é degradante Toma Sacar fogo de vocês Tudo rapaz Tá precisando tomar água Vamos comer uma carninha Aqui ó Que água não trouxe não Come aí Perfeito Vamos vasculhar aqui Pra ver o que ele dropou Nada Nada de útil Perfeito né Fogo nele mano Já era Subiu Acho que não dropou nada Dropou sim Ainda dropou O outro barato lá Vamos ver quanto Eles estão dropando Tem um inimigo ali na frente Não é impressão minha não né Acho que eu já vou fazer A eliminação desses Que estão por aqui Olha mano O carinha lá do entreposto Que a gente tem que Fazer eliminação dele Opa Vem cá Pode vir os dois Pode vir os dois Já era Já era Queimou Haha moleque Queima que o barato é louco Vai lá Não dropou nada de interessante não Vamos ver Nada Nada Tá bom Tá bom Vamos comer aqui mais um Uma carro Pra encher nossa vida Certo Perfeito Vamos colocar isso aqui Galera Se tá chegando no canal Através deste vídeo Aqui se inscreva Seja muito bem-vindo E marque também As notificações Pra você não perder Numa novidade Caraca Caraca mano Esse aqui precisa de uma arma ácida Toma Tá Pega mano Estourei Como bichão Toma Beleza Deixa eu colocar pra arma de fogo aqui Pra ver se funciona agora Beleza Contou eu acho Nem vi ali Vamos ver se ele dropa alguma coisa interessante também Não encontrou nada A gente precisa encontrar os artefatos nesses inimigos aqui Vamos lá Deixa eu já queimar o outro ali Caso Ih rapaz É boot qualquer fita Não é não É boot Atira meu filho Tá moscando hein meu chapa Beleza Subiu Queimou Deixa eu já colocar aqui Opa Aqui nós Oh Dropou galera Dropou Haha Comer essas coisas aqui Que o barato é insano velho Esse mapa Tá Deixa eu colocar aqui Tem hora que dá umas travadinhas no game Será que ele vai vir pra cá Qual que é a fita Ele tá parado ali mano Vamos meu filho Acorda pra vida Haha Acorda Pronto Já era Queimou Droppou ali 9 Perfeito Já mais um aqui Já conseguimos 10 hein galera Tá indo de boa Vou colocar logo a marretona aqui Vamos destruir esse casulo doido aqui Pra ver o que ele dropa Nossa mano Se meu jogo não fechar agora é mentira Haha o que é que eu disse? Meu jogo fechou mano Ai o que é que eu falei galera Meu jogo fechou Agora vem um monte de inimigo aqui Eu tô ferrado Nossa mano Agora Não tem como não Tá galera Olha isso aqui Eu não vou conseguir fazer a eliminação De todos esses aqui não Tá Então quando você matar aquele casulo lá Mano Corre velho Deixa eu ver se eu consigo fazer a eliminação deles Caraca é muito mano Até entendo porque meu jogo fechou Tá Nossa velho Olha o tanto Nossa velho Até um agulhão agora Vamos ver se eu consigo Me escapar desse daqui Que eu acho bem difícil Maluca o tanto Até um agulhão aqui agora E se meu jogo não fechar de novo Deixa eu manter a vida aqui cheia Caraca velho Tá travando demais Ó pronto Um morreu ali Deixa eu encher minha vida aqui Opa Tomar cuidado pros Olha mano Estão tacando fogo em mim Cara Deixa eu colocar outra vida aqui Certo Vou usar esse aqui É o que tá mais fácil Ah o esquema é esse Se a gente ficar correndo aqui Eles são fracos contra Opa Deixa eu colocar aqui 148 de dano O jogo tá dando umas travadas legal aqui Mano Cê é doido Nova missão Eita pega Ah chamei outro agulhão Legal Vamos lá Eita pega A bateria acabou aqui agora Pra ajudar Cês viram Nossa Me ajuda mesmo Me ajuda mesmo Ele tá enchendo a vida dele Já colocar aqui pra encher Ih mano Pior que aquele ali Tem que estourar o escudo dele Pronto Já estourei o escudo dele Acho que só tem ele agora né Não Tem mais um lá embaixo Deixa eu encher a minha vida aqui Ainda bem que eu trouxe esse barato aqui Viu mano Se não tava ferrado Tô vendo eu morrendo aqui Deixa eu correr mais um pouco Caraca O negócio tá travando Com sua bexiga Perfeito Perfeito Peraí que eu tenho que estourar Caraca Gastei tudo barato Outro agulhão Mas rapaz Quanto agulhão tem nesse lugar? Eu tô pegando aqui Pronto Queimou Deixa eu colocar uma arma ácida aqui Que agora eu quero ver se Toma Ah é boot Aquele ali Tá galera Nossa Deixa eu sair daqui É boot E galera As recompensas Aqui eu já fiz a eliminação dos 15 inimigos lá, tá? Mano, meu jogo tá fechando demais, tá, galera? Mais muito mesmo. Aqui as recompensas que a gente conseguiu, tá? Vamos resgatar tudo aqui. Conseguimos bastante ponto, viu? Conseguimos bastante ponto. Já vamos abrir essas caixas aqui, onde que elas foram entregues. Estão aqui, caixa da missão pequena. Muito bom, tá, galera? Já conseguimos aí. Vamos entregar os itens aqui pra cobra? Cadê ela? Pra cima. Nossa, ainda tava enganchado. Eu pensei que ia fechar de novo, mano. Tá embaçado. Vamos conversar aqui com ele aqui. Então já ganhamos mais 800 pontos lá da missão que a gente concluiu e mais uma recompensa que a gente recebeu, tá, galera? Muito bom mesmo. Vamos resgatar aqui essa premiação. Já tá aqui no nosso depósito. Vamos abrir pra gente poder ver as recompensas, tá, galera? Aqui atrás, se tá gostando da gameplay, já deixe aí seu likezão pra fortalecer, tá? Ajuda demais o canal. A continuar aqui trazendo vídeos, tá? Maluco! Tava bem precisando disso mesmo, tá? Já veio ali umas ataduras, toque para mais recompensas. Eu acho que agora vou ter que liberar um pouco do inventário pra poder tá abrindo a próxima caixa, será? Vamos ver aqui. Abrir caixa pequena. Não, a caixa pequena deu. Tá, então esses foram os prêmios aí que a gente ganhou, tá? Uma roupa, um arco ali com modificação interessante, tá? Muito bom. Ó, caraca, bem louco aqui. M16? Deixa eu ver. M16, ó. Muito bom. Beleza, galera? Então foram esses os prêmios que a gente conseguiu aqui nessas primeiras caixas. As missões, eu espero que vocês tenham entendido ali mais ou menos como é que funciona, tá? Tem as outras aqui pra gente poder tá fazendo. Encontre leve vodka pra cobra. Cinco garrafinhas de cobra. Produzir ataduras. Então, muito de boas missões aqui. A gente vai ganhando essas recompensas que eu mostrei pra vocês. Beleza, galera? Então comentem o que vocês acharam aí da temporada e tudo mais. Eu já tenho aqui já novas missões pra poder tá fazendo. Beleza? Que são essas aqui, ó. Que eu acabei de falar ali pra vocês ali. E os desafios diários sempre pegam. Esse aqui antes de você... Beleza, galera? Vou finalizando o vídeo por aqui. Um grande abraço e fui!